Música Traga seu amor, seu carinho Diga que você já me esqueceu E me machucando com um jeitinho Esse coração ainda é seu Diga que seu preto é cobardia Não te esqueça de quem você morreu Um dia Diga que já não me quer Neve que me deteceu Eu mostro a roupa molhada Ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Neve que me deteceu Eu mostro a roupa molhada Ainda marcada Negue seu amor Negue seu carinho Diga que você já me esqueceu E me machucando com um jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é cobardia Mas também Não te esqueça de quem você morreu Um dia Diga que já não me quer Neve que me deteceu Eu mostro a roupa molhada Ainda marcada pelo beijo seu Neve que me deteceu Eu mostro a roupa molhada Ainda marcada pelo beijo seu Neve que me deteceu Neve que me deteceu Neve que... Let me... Aplausos